Na manhã desta segunda-feira, fluxo grande de veículos trafegando pela BR-135, nos dois sentidos da rodovia, saindo ou chegando à Grande Ilha. A volta do feriado foi bem diluída. Se esperava muito engarrafamento no domingo, congestionamento, lentidão, acabou não acontecendo, porque as pessoas vieram muito pela manhã. Como vieram pela manhã e outras também agora na segunda-feira. O sábado já tinha sido de muito movimento de retorno. Teve pouco engarrafamento na volta do feriado. Um dado positivo foi a grande quantidade de veículos trafegando com os faróis acesos pela BR-135, que é lei e contribui para a manutenção da segurança. Antes mesmo da divulgação dos números oficiais, a Polícia Rodoviária Federal já havia confirmado que este feriado foi o mais violento do ano. Até a manhã desta segunda, em um balanço parcial divulgado pela PRF, apontava 25 acidentes, com 16 pessoas feridas e 12 mortes. O acidente mais grave ocorreu neste domingo, último dia da operação. Após uma colisão na BR-222, próximo ao município de Açailândia, dois veículos pegaram fogo e nove pessoas, muitas delas da mesma família, morreram carbonizadas. Neste acidente, um homem sobreviveu e relatou aos inspetores que a batida foi ocasionada por excesso de velocidade. O condutor se perdeu na curva por conta da velocidade, duas famílias, uma em cada veículo de passeio, acabaram colidindo frontal e das dez morreram nove e uma gravemente ferida. Ainda durante o feriado, vários veículos foram flagrados excedendo o limite de velocidade. Só na BR-010 foram mais de 200 imagens captadas pelos radares. Durante os cinco dias de operação, pelo menos, dez condutores foram presos, dirigindo embriagados. Dessas dez, mais da metade foram conduzidas para a delegacia porque tiveram um nível um pouco a mais.